A apreensão foi levada para a Polícia Federal porque trata-se de tráfico internacional de drogas. Dois homens foram presos e um menor apreendido no setor Rosa dos Ventos, em Goiânia, pela Rotam. Newton Santiago e Luciano Fernandes são traficantes brasileiros e já tem passagens pela polícia por tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Peralto Carneiro é paraguaio. Ele era responsável por trazer a droga para o Brasil. De acordo com a equipe da Rotam, essa foi a caminhonete usada pelos criminosos para trazer a droga do Paraguai. Os policiais ainda acreditam que ela foi roubada aqui no Brasil e levada para o país vizinho, onde teve a placa adulterada. E olha só isso aqui. O que chamou a atenção foi a maneira como a droga foi transferida para cá. Foram mais de 100 quilos de maconha, o que equivale a 180 tabletes da droga. Tudo escondido neste fundo falso da carroceria do veículo. Por meio de uma denúncia anônima, as equipes de Rotam fizeram uma incursão no local e fizeram a prisão em flagrante desses quatro indivíduos que estavam na posse dessa vultuosa quantidade de substâncias estorpecentes. Segundo a polícia, esse outro veículo e essa motocicleta seriam usados como moeda de troca no pagamento da droga. Os quatro indivíduos, o Paraguai e os três brasileiros, foram apresentados à Polícia Federal, que ficará a cargo das investigações.